Música Isso, segunda Domingo, são seis dias, né? Sim, isso, tá certo? Tudo bem, seu nome? Thomas, tá certo o que ela falou? Não, acho que não, né? Quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta... S... 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 É... S... S... Pois a quinta é o que? Samba, né? Samba, né? Samba, né? Samba, né? É, é qual? S... S... Fala pra ele! S... 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 Cara, isso é o que é que nós faz, hein? Tudo bem? Parcelado? Não, não é, não é? Chegou o meu vinho aqui, mano? Com a minha família! Cadê a família da Luana? Cadê a família? Ah, tá lá! Bom, né? É! Ixi, vai louco! Tá gostando? Sim! Primeira vez, né? É a primeira vez! Tá bom! Vem com quem aqui? Com a minha família! Bem vinda, viu? Obrigada! E você? Oi! Tá gostando do show? Não! É a primeira vez aqui no show? Não! Ué, mas... Você não gostou e voltou? Não! Você tá gostando? Não! Você já tá lá! Não? Só eu vou pro lugar dela, né? Quer voltar lá pro seu lugar? Não, não! Mas você não tá gostando, não é melhor ir lá pro seu lugar? Não! Legal! Carol! Seu nome? Carol! Carol! Tudo bem, Carol? Sim! Sim! Tudo bem? Você já tinha vindo no show? Sim! Sim! Então... E tá gostando? Sim! Você acha que aquela senhora que tá ali em cima tá gostando? Sim! Sim! Conta pra ela! Você tá gostando? Carol, você gostaria de ficar no lugar dela? Sim! Você acha que é melhor ela descer, né? Sim! Ela falou que é melhor você descer. Você acha que é melhor ela subir, então? Não! Você acha que ela tá gostando? Não! Acho que ela deve ir embora? Não! E você acha que ela deve ir embora? Sim! Sim! Porque ela não tá gostando, né? Sim! Sim! É isso! Amor! Oh! Caramba! Peraí! 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 Você tava sentado ali, o que aconteceu? É... Atrapalhou muito! Você atrapalhou o show! Atrapalhou! É show de hipnose, né? De dança! Porra! Ah! Tocou uma música, mas tudo bem! Não pode atrapalhar! A gente tá aqui, faz esse show faz tempo, não dá pra atrapalhar! Tocou? Tocou? Tá bom? Vai lá! Volta lá! Porque a gente faz esse show há muito tempo, né? Então, às vezes as pessoas querem dançar, no momento que não é pra dançar. Elas ouvem uma música, querem dançar? Não pode! É três vezes que dançam! É show? É hipnose! Não é show de dança! 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 Isso, gente! Duas vezes já! Atrapalha! É complicado! É a música! É a música! A culpa é de quem então? É a música! É o DJ lá! Vai falar pra ele parar então! Pera aí! Você vai com quem aqui? Com tu santo! Ali! A gente vai ter que te tirar daqui por lá! É! É! Dá uma sentada lá no seu lugar! É! Acho que a gente tem que voltar pra verdade aí! Não tem? Sabe onde que é o seu lugar? Tá! Qual que é o seu nome? E aí A gente tem que voltar pra vida